Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente tá rumo aos 18 mil inscritos, mano. Na moral, dá aquela força, tem muito vídeo de unboxing, inclusive de tênis da Adidas também, mano. Mas enfim, vocês já leram o título, né? Hoje a gente vai trazer unboxing do Adidas Bravada masculino modelo preto, mano. Lembrando que chegou na data de hoje que eu tô gravando, 26 do 4, eu só tirei da embalagem. Comprei no próprio site da Adidas, pra quem quer saber. E eu paguei, se eu não me engano, 229 e ele é 299. Tava em promoção. Então, enfim, essa é a caixa que vem. Vocês estão vendo bonitamente isso aqui, ó. Uma caixa preta, não tem nada demais. Tá ali, ó, um modelinho, peraí se eu botar. O modelo Bravada, número 37, né? Brasileiro. Skateboard. Enfim, símbolo da Adidas. Bem simples, gente. Mas a caixa é preta bonitaça, mano. Tá ligado? Enfim, ó, pra vocês verem, ó. Eu não abri ainda, mano. Na moralzinha, tá até com coisa, ó. Vamos abrir juntos aqui, ó. Ah, que coisa linda, mano. Olha só, gente. Olha só. Só vem um tênis, né, mano? Como é que ele é, mano? Ele é de tecido, pra quem quer saber, ó. Original, né? Loja da Adidas. Pra quem quer ver, ó. Lojinha da Adidas. Ali tá como é que é por dentro, ó. Opa, tem até o... O negócio, né? Como ele é por dentro, né? Cloud Form Comfort. É uma palmilha, ó. Cara, o que eu gosto... Enfim, é um tênis de tecido aqui, ó. Etiquetinha, bravada, Adidas. Tá o numerozinho ali, bonitamente. Enfim, gente. Esse é o tênizinho top bagarai. Vou mostrar ali dos lados pra vocês. Tira a etiqueta aqui, né? Enfim, mano. Ele é assim por baixo. Ele é assim, ó. Tá escrito Adidas. Adidas ali. Deixa eu pegar o outro. E é só isso, tá, gente? Antes que alguém fale... Ah, rapaz, mas tu não mostrou a caixa. Mano. Monte de papel. E esse papel é bonito porque ele tá escrito Adidas, mano. É incrível. Ele consegue deixar Adidas ali. Mas, enfim. Mesma coisa, ó. Papel dentro. Se eu tirar ele aqui, meu Deus. Ele veio muito bem preso. Cara. Deixa eu dar um top aqui. Não sei porque que um veio top e o outro não veio top, né? Mas vamos lá, então, né? Pera aí. Fazer igual tá ali o outro. Agora sim. Gente, esse é o meu Adidas Bravada. Ele lembra um pouco o estilo do All Star. Por isso que eu comprei, mano. Eu tenho muito All Star. E eu gosto dos tênis da Adidas. Eu tenho, inclusive, um unboxing que vai tá na descrição aqui. Um tênis também que eu acho muito bom. Um branco. Ele não é de tecido, mas ele é top bagar. Aí vende bastante, pelo que eu sei, mano. Aqueci o modelo dele. Mas, enfim, gente. Esse, mano. Esse. Lembrando, não é um vídeo patrocinado pelas Adidas. Antes que alguém fale. Meu Deus. Rafael está sendo patrocinado pelas Adidas, mano. Deus queira que um dia seja. Mas esse aqui eu comprei com o meu dinheiro. Raladinho. Inclusive parcelado. Enfim. Muito bonito. Não tenho o que falar. Eu adoro esse estilo de tênis aqui, mano. É muito estiloso pra sair com uma bermudinha. Com uma roupa mais top bagarai. Seu único problema mesmo é que ele é de tecido. Então, dias de chuva. Já era, tá ligado? É isso, mano. Eu vou botar no meu pé aqui. Fazer o teste. Já vou cortar e dar meu feedback pra ser macio. Se não é, então cortou. Já volto. Bom, pessoal. Voltando aqui pro meu Adidas bravada, né. Eu já botei ele no pé aqui pra experimentar. Galera, ele é muito macio, mano. Na moral. Ele fica muito bonito no pé. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica muito bonito pra caminhar. Pra tudo, gente. Pra tudo. Olha, tem que dizer que realmente ele vale a pena, mano. Macio. O estilo dele eu achei muito bonito. Não sei. Tem gente que pode não gostar da frente aqui e tal. Mas eu gostei, mano. Enfim. Vocês estão vendo ele assim, ó. De um jeito melhor no pé. Eu não botei meia, mas é só pra experimentar rapidão. Mas eu tô curtindo demais, mano. Demais. Ele tem um... Anatomicamente falando, gente. Ele serviu direitinho no meu pé. Então. É isso, mano. Não tem muita coisa pra falar. Eu achei ele estiloso. Deixa eu ver se consigo filmar o meu pezinho ali, ó. Oh, my God. Olha só, gente. Bonitamente falando. Olha só que coisa linda, mano, ó. É isso, gente. Então... Mano. Sei lá. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Então era isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui. Olha que tênis lindo, gente. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.